Fullmetal Alchemist foi lançado em agosto de 2001 com sua versão em mangá tendo 27 volumes. A franquia também conta com 6 light novels, 3 jogos bons para Playstation 2 e 2 animes. Um lançado em 2003 que contém 51 episódios e outro lançado em 2009 que contém 64 episódios. Você provavelmente já sabe o porquê de existir 2 animes e as diferenças entre cada um deles. No vídeo de hoje nós vamos esclarecer alguns mitos comuns quando falamos de Fullmetal Alchemist. E lembrando, esse vídeo aqui não tem spoiler sobre a trama da série. Mito número 1, Brotherhood é um remake. Os dois animes são histórias independentes que compartilham muitos pontos da trama e a maioria de seus personagens. Mas os dois animes se separam bastante depois de alguns episódios, isso vai ser explicado um pouco mais pra frente no vídeo. Mas não, Brotherhood não é um remake, é simplesmente um anime que segue mais fielmente o mangá. E falando em mangá, o Brotherhood é a verdadeira história porque segue o mangá até o fim. Assistir a versão de 2003 não vale a pena. Embora a história do mangá e por extensão do Brotherhood seja de fato frequentemente considerada a melhor das duas, e a primeira metade da versão de 2003 tem um ritmo bem lento, não há razão para desconsiderar todo o anime só por causa disso. Na verdade, eles seguem abordagens bastante diferentes. O anime de 2003 acaba sendo bem mais sombrio, mais humano, tendo seus personagens mais bem desenvolvidos e tem um final bem mais triste. O Brotherhood é um pouco mais épico, com mais personagens e mais apressado também. E o final dele é o que mais agrada a maioria dos fãs porque é um final bem mais feliz. A versão de 2003 adapta o início do mangá com mais precisão. O Brotherhood simplifica ligeiramente o início da história. Ele deixa de adaptar um capítulo, ele condensa outro capítulo e um flashback que é mostrado muito mais tarde, e adiciona um primeiro episódio autônomo original para apresentar todos os personagens. Em contraste, a versão de 2003 insere livremente segmentos originais e fillers, e episódios fillers, altera os elementos principais e secundários do enredo, e até move certos eventos na linha do tempo. A primeira metódia da versão de 2003 segue o mangá, e a segunda metade é original. A versão de 2003 foi pensada desde o início para ser autônoma, usando o mangá apenas como inspiração, como uma alternativa melhor para inserir fillers infinitos ou esticar a série para evitar que o anime ultrapassasse o mangá. E, de fato, o quarto episódio já é inteiramente original, e os episódios 6 e 8 são significativamente alterados e expandidos em comparação com os dos capítulos do mangá aproximadamente correspondentes. Isso não foi feito apenas para o anime se diferenciar do mangá, mas também para estabelecer os episódios posteriores inteiramente originais. A propósito, a segunda metade também não é totalmente original não. Até o episódio 34, ele ainda usa pontos da trama do mangá como estrutura, e mesmo depois disso, ele inclui alguns elementos menores e até maiores que mais tarde apareceriam no mangá até o final. Na verdade, Arakawa, a criadora de Fullmetal Alchemist, afirmou em um dos extras do mangá que compartilhou todos os seus planos com os criadores do anime, que era essencialmente o rascunho de toda a história que ela já havia pensado com antecedência. Também é possível que o anime a tenha influenciado a melhorar ou mudar alguns pontos no mangá depois. Então, mesmo que você não goste da versão de 2003, fique feliz que ela exista, também pela publicidade extra que ela acabou dando para a franquia. O início do Brotherhood é apressado porque os criadores presumiram que você leu barra assistiu a versão de 2003. O diretor de Brotherhood afirmou muito claramente que o anime foi escrito como uma adaptação completa e precisa do mangá desde o início, usando-o como uma espécie de bíblia sem considerar a série de 2003. E, de fato, é exatamente o que ele é, exceto para algumas pequenas omissões. Se você acha o início acelerado demais, provavelmente a culpa não é do diretor do anime, é do mangá que é acelerado demais. Brotherhood pula ou adia só dois capítulos da história, mas o resto é praticamente igual. Se você acha que algum personagem tem pouco tempo de tela no Brotherhood, tipo o Hildes e a Nina, é porque ele provavelmente tem pouco tempo de tela, entre aspas, no mangá também. E, para finalizar, você pode combinar as duas versões e uma experiência unificada. Se você viu o vídeo até aqui, deve ser óbvio que a resposta é não. As duas séries diferem em aspectos menores e maiores desde o início e nunca tiveram a intenção de se encaixar ou trabalhar juntas. São histórias independentes que são construídas em torno de conceitos, elementos do enredo e personagens semelhantes. Em outras palavras, não faça como Tucker. Não crie a sua própria quimera do anime de Fullmetal Alchemist. Vai dar merda. E é basicamente isso. Esse é o segundo vídeo do canal sobre Fullmetal. Nós temos um vídeo falando sobre o mangá Zero, o primeiro one shot de Fullmetal que a autora lançou. O link está aí na descrição para quem se interessar. E é isso. Tchau.